Quatro mil, já pronto? Prontinho, 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 aí ó. Muito bem, quatro mil. E os outros? Só os dois, valeu, tem que vir aqui, né? Tem que vir aqui na feira. Falar com o Aldo. Quero mandar um abraço para a turma da Mata Verde. A galera toda lá, a Dona Izete, o filho dele, todo mundo lá, o César, todos lá. A gente agradece aí, tamo junto. R$ 1.200,00, gira para lá um pouquinho. R$ 1.200,00, para ajeitar, é? Para ajeitar, já está pronto. Aí quem quiser tem que vir aqui na feira. Não, quem quiser, você vai ligar para mim. Ah, tem contato, qual contato, Galego? 9-4-12-25-07. Marconi. Quem quiser um acessóriozinho, falar com o meu culpado, hein? A selaria lá de Bezerro, tem chicote, cabresto, sela, todos lá em geral. Estou aqui com o meu amigo Marconi, hoje o dia está prometendo muita chuva e bom demais para mim aqui, viu? Quero mandar um alô. E aí tem acessório, hein? É, tem acessório. Aí, pronto. Mandar um alô para quem tu falou? Quero mandar um alô aqui para o meu compadre, meu tio lá de Bezerro, que está com um pôrdo lá, 4 milha, muito bonito, e a esposa dele, Maria José, e toda a família. Tudo de bom aí. Muito bem, a gente agradece, tamo junto. A polinha só é R$ 800. R$ 800 a polinha e com a mãe? A mãe é R$ 1.700. R$ 1.700. Tem telefone ou tem que vir aqui? Eu vim na feira mesmo. Teu nome, é? É Dega. Ô, Dega, é a feira hoje, bem que tá? Tá fraca demais, viu? Hoje tá por causa da chuvinha, tá muito fraca hoje. Mas tá muito mais. A polinha mexida de quê, meu filho? Eu tenho racino no cavalinho. Eu vou preocupar a semana. Racino no cavalinho, né? É, no cavalinho bom. Tem quantos meses, sabe dizer? Oito meses. Oito meses. Valeu, minha joia, tamo junto. Da feira aí, movimentos muito fracos, considerados fracos, mas é normal, nessa manhã de chuva aqui na cidade de Caruaru, mas o galego tá por aqui, ó. O galego tá com a tropa dele, vamos fazer uma pegada com o mesmo. Se inscreva, dê o joinha, mais um trabalho do rei da Amiduí. R$ 1,00, completo, né? Vai com cela. E se quiser contratar o vaqueiro, vai também, né? Gira ele pra cá, por favor. Aí, ó. R$ 1.000. Bom de pega de boia? Passada. Vai girando, vai girando pro lado de lá do rapalhá. Olha aí, ó. R$ 1.000 é a pedida. Muito bom. Com cela e tudo. Ainda tem um preço, é? Muito bem. Ô, vaqueiro, tem que vir aqui ou tem que contar o telefone? Teu nome, né? Dede. Valeu, Dede. Fica com as imagens aí, R$ 1.000 o cavalo. Tamo junto. Aí, tá um cavalinho que tá sendo comercializado, né? Já tá sendo comercializado. Olha aí, ó. Tem mais um segundo cavalo. Olha, tem esse terceiro. Tem esse pretão bonito ali, ó. Tá o pai velho aí passando. Aleu, minha joia. Ele e o secretário. Aí, ó. Olha aí, ó. Os cavalos de marco variam entre 6, 7, 8 mil. Ele sempre tem cavalo de vaquejada. Tem umas éguas pra ambrião. Animal popular de todo jeito, né? Por exemplo, aquele ali tá sendo comercializado pra o rapaz. Entendeu? Tá aí, ó. Tá brigando a conta aí com ele? Tá brigando por quanto aí com isso aí? É. Ele, eu pudei, eu pudei os quatro contos nele. Ele me dá por quatro e meio. Mas vai sair negócio, não vai? Vai, vai, sai. Vai, 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 vai. Ele vai, esse cavalinho vai pra minha terra. Ando, pode dar. Agradeço aí, tá aí o comprador, tá a briga, tá bonita. Mas tem negócio, valeu, minha joia. Os cavalos do galego branco. Aquilo que eu te falei a você, tem todo o preço. Ó um cavalo arrumado aqui, ó. Novinho. De procedência. Esse aqui já foi comercializado já, praticamente. Acabou de ser vendido os dois aqui, ó. Olha lá. Não, depois, depois não. Acabou de ser vendido aí, ó. Olha aí. Acabou de ser vendido. Agora eu vou apanhar. É fácil. Nosso amigo Marco, tá com a tropa de cavalo. Marco, bom dia. As preços aí são variados, né? Hoje tem cavalo de uma média de quanto, assim, mais ou menos? Até de 7 mil pra trás. Agora vamos fazer uma coisa. Quem quiser ligar pra você e tem uma forma de dividir no cartão, né? No cartão a gente divide até em 10, no cartão. O telefone é 082-99914-9421. Vamos mandar um abraço pra turma lá do estado de Alagoa, né? Um abraço pra todo mundo do estado de Alagoa e meus amigos do estado de Sergipe. Um abraço pra todos. Meu filho tem cliente lá também, né? Tem, tem. Aniversariante da semana, Bia e Joaquim. Meus parabéns. Que Deus abençoe aos dois aí. A gente manda um abraço. Parabéns lá ao pessoal que tá aniversariando. E Deus abençoe. Lá de Sergipe, um abraço do rei da Amiduim. Nós somos diferentes, né? Com sua família, seu filho e sua esposa. Lá em Sergipe também. Muito bem. A gente agradece a você. Tamo junto. Rapaziada, aí a gente segue aqui com as imagens direto da feira de cavalo. Eu considero que tá fraco, mas tá bem movimentada também. E na feira de cavalo aqui nessa manhã. Muita lama pra você ver aqui. Não é fácil a coisa. Mas tem um cavalinho bonitinho aqui. O patrão tá ajeitando. Arrumadinho ele, né? É um pôr traindo, é, patrão? É novinho aqui, ó. Vê. Também disponível aqui à venda. Você vai vir pra cá, né, minha joia? Tá aí o patrão aí. Aí. E aí. Espodinho bonitinho. A cavalo já prontinho de sela. A mil reais. Novinho, pra ajeitar, né? Mexe pra lá, pro outro lado um pouquinho. Pra gente ver bem bacana aqui, ó. Tem venda, tem troca, né, meu filho? Tem venda, tem troca. Uma aqui é do negócio. Vai venda, troca. Mas tem que ajeitar, né? Pra ajeitar mil reais aí, ó. Contato, telefone tem que vir aqui. Telefone tem que vir aqui. Tem que vir na feira. Falar com o meu culpado ali. Valeu, minha joia. Tamo junto. Reais aí pro patrão vender. Aí, ó. Ainda tem um ajeitado, né, mexe? Tem. Ainda tem um ajeitado. Mil reais, mas uma ainda ajeita. Dá um descontozinho. Aí, ó. Tá aí. Tá aí a pegada aí, ó. E o reprodutor aí é quanto, potência? Ei. Esse garanhão aí pro ar é quanto? É uma jumenta, meu filho. Uma jumenta pra levar pro seu aras, produzir. Quanto é o valor? Quinhentos reais. Você vai falar com tu, hein? É aqui na feira. É. Tem que vir na feira ou tem que contar o telefone? Só na feira, só na feira. É, Edson. Aí o vaqueiro da vaqueirada vai montar nele, né? Olha aí, ó. Quinhentos reais, a gente tem uma choradazinha. Troca nos grados de cerveja. Ajeita. Troca nos bodinhos, troca. Só em cana. Cana, né? Quer que se tiver uma gradosinha de cana, já vale o negócio. Vale quanto litro de cana aí? Tem que ir umas dez caixas, umas dez caixas. Umas dez caixinhas de cana. Olha aí o vaqueiro montando aí. Ó o vaqueiro. Show de bola. Dá uma paradinha aí, viu, pra eu ver aqui, ó. Olha aí. Animalzinho aí de vaquejada. Valeu, meu culpado. Tamo junto. R$100,00. R$1.300 é a pegada. Cavalinho pra recolher os animais, o gado de tarde, né? Tem que vir na feira, né? Teu nome, né? Meu pai do Leandro. Tá aí, Leandro Vaqueiro aí. É um cavalo, né? É, boi de... Boi de mato e carroça já tá prontinho, né? Valeu, minha joia aqui pra vender aqui, ó. Tá a turma aí. Botando pegado. E aí é quanto, mexe? O valor aí é? Tudo bem. Quanto é a pegada aí? Esse é quanto? O valor é? R$1.000,00. Manda o rapaz virar pra lá um pouquinho. Dá uma giradazinha, vamos pra lá. Dá um giro. Bruto, pra ajeitar, né? Pronto, pra ajeitar. Deixa aí. Valeu, minha joia. Tamo junto. E esse outro aí? Gira pra cá, por favor. Aí, ó. R$2.000 ao primeiro, R$2.500. O burro mineiro é R$2.500. R$2.500. Gira pra lá pra gente ver direitinho, mostra ele. Vai girando pra lá. Deixa eu vir pra cá. Burro é pronto, trabalha. Boa de passada. Nesse caso, tem que vir aqui ou tem telefone? Falar com o teu nome, é? Everaldo, tu pede no primeiro R$2.000. R$2.500,00, burro. Tem que vir na feira, né, Everaldo? Ó, dá uma giradazinha pra lá pra gente mostrar direitinho. Isso. Tá aí, ó. Iniciando mais um vídeo. De volta aqui à feira de cavalo aqui em Caruaru. Tamo junto. A Mestice Quarta de Milha por R$1.500,00, pra ajeitar, né? Isso tem um aninho de vida? Oi. Tem um ano, né? Não tenho. Seis meses. Seis meses. Aí, tu pede mil e? R$1.500. R$1.500. R$1.500,00, né? Toda vaqueiramos lá. E aí, tudo pronto? Já tá se organizando pra o grande evento, né? Tá tudo pronto. Ao Rei de Amendoim, sou grato a sua participação também. Onde você tá dando essa oportunidade. Ao dia 24, a maior cavalgada, a realização do projeto Mosca Alimenta. Uma cavalgada que ela é em busca de donativos para as famílias carentes. E hoje eu vim aqui nessa feira maravilhosa, essa feira de gado, a convidar todos os vaqueiros e amigos a prestigiar essa festa maravilhosa com grandes aboiadores. Galego do Pajéu, é um das nossas atrações principais. E nossos aboiadores são Jorge Madalena, Bilco Maru e nosso amigo Alvinho Aboiador. E também quero deixar a nossa marca, Farral Delbon, que nosso amigo Roberto da Rádio, que nos dá uma força aqui também. Nosso amigo também presente nesse evento. E dizer que é muito participante a você que queira participar, comprando a camisa do kit por R$70,00. Você está doando uma cesta básica, as famílias carentes, é 9642-6520 ou 9347-7838. Concentração lá do evento, no centro da cidade? É lá na frente do clube centro literário. A cavalgada sai de lá e volta para lá, com grande atração pela manhã, com aquele café regional. Entendeu? E também, bastante cerveja no percurso, água, refrigerante, suco e o dia de alegria para a família carente e amantes do cavalo e amazanas. Valeu, minha joia, estamos juntos. Um cavalo por R$3.500,00. Bom de cela, né? Está aí os meninos, bom de cela. Tem que vir aqui ou tem que ligar para você? Tem contato. Dá uma paradinha aí. Olha aí. Cavalo no quê? De cinco anos? Cinco aninhos. É uma polta diferenciada, está arrumada, né? Olha a garupana da mina aí. Dá uma giradinha da garupa aí. Opa! Vaquejado ou passeio? Iniciando de esteira. Muito bem. Bora pegar o contato telefone com o patrão. Venha para cá, minha joia. Nesse caso, quem quiser ligar para você, está iniciando de esteira, né? O valor é quanto? R$3.500. Contato é 89654514. Fala com o Bruno. É um animal que já está todo domadazinho, já, né? Está iniciando na vaquejada. Iniciando de esteira. Bem começada já. Muito bem. Dá um girozinho aí para nós ver as qualidades do animal aí, ó. É mais uma pegada do rei de amidoim, direto da feira de cavalo, nessa manhã, aqui na cidade de Caruaru. Tamo junto. Se inscreva, dê o joinha. R$5.000. Qual é a pegada dele? Para ajeitar, né? R$5.000. Muito bem. Mais a raça é quarta de milha, mestiça. Muito bem. Pode ajeitar para a corrida, né? R$5.000. Muito bem aí, ó. O valor aí de R$5.000, né? Tem que vir aqui ou tem telefone? Dá uma viradazinha para mostrar o bichão bonito aí, gente. Olha aí, ó. Está a pegada aí, bem diferenciadazinha aí. Olha aí, ó. O valor é R$5.000. Tem aquela ajeitada, né? Agora vamos pegar o contato do telefone do meu culpado Dedé. Está aí, ó. Ficam as imagens. Dedé, bom dia, né? Bom dia. Me diga uma coisa. Quem quiser ligar para você, qual o contato? 8-9-9-9-8-1-8-1. Fala com o meu culpado Dedé. Está iniciando, né? Está iniciando. Está iniciando. O ponto está começando. Muito bem. A gente agradece, Dedé. Um abraço. Estamos juntos. Pedro. Está um belíssimo cavalo. Ele é um mestiço, Pedro. De quatro milha. Quatro milha puro. Olha aí, ó. Mas ele está na vaquejada, não? Começando, né? Dá uma viradazinha com ele aí para nos apresentar. Belíssimo animal aqui, ó. Show. Se fosse pagar num bichão desse, daria quanto, Pedro, hoje? 20 mil. 5 mil. Mas não é para venda. É para vendendo? Ah, então gira mais um pouquinho para não apresentar ele. Olha aí, ó. Gente, olha aí, ó. Valor de 5 mil reais. Lindo animal aqui à venda. Olha, coisa linda. Olha, rapaz. Diferenciado. Já iniciando na vaquejada. De direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Direita, né? Bora pegar aqui mais uma imagem. Me diga uma coisa. Tem que vir para a feira ou tem como ligar para você? Tem como ligar? Tem que vir na feira. Muito bem, olha. Tem que vir na feira. Falar que o meu pai de Pedro, o patrão é diferente. Está aí a pegada aí, ó. Olha, bonito animal. Um potro, né? Olha aí, ó. De esteirazinha bonitinho. No preço é quanto? Está ali 2.500. 2.500. Está aí, ó. 2.500. Gira com ele para lá para a gente ver as qualidades do bichão. Olha aí, ó. Bonito animal, aí, ó. Olha aí, ó. 2.500. Preço em bom. E esse outro? Olha aí. E esse outro? Esse é o aguamangalaga. É o aguamangalaga por 5 mil reais. Olha aí, bonito aqui. Olha aí. Nosso amigo Fabinho está aí lá e saindo com o bichão. Olha aí, ó. Você vai procurar o patrão. Estamos juntos. É uma tradição aqui na cidade de Caruaru, né? É. Cabraveia são quantos anos vendendo cavalo? É quase 70. Eu estou com 70 e 60 e pouco. De jovem já vende cavalo, né? Ah, já. O papai veio nesse ramo. Foi cavalo. Todo mundo conhecia aqui. Esse aí vai para onde, Cabraveia? Vai para a Carpina. Para a Carpina. Olha aí. Já é um pedido, já é? Ou é para vender? Para vender. Para vender. Já é um pedido, né? Nesse aqui, se aparecer o negócio, já vende aqui. Aqui mesmo. Aqui já fica aqui mesmo. Tu quer quanto nele, Cabraveia? Essa aí é para 3,500. Vamos mandar um abraço para a turma de Carpina, né? Vamos mandar um abraço para a turma de Carpina e a turma do Recife, porque aí estou de jeito claro. Muito bem. Valeu, minha jovem. A gente agradece. Estamos juntos. Tem um burrinho aqui arrumadinho. Outro cavalo aqui, ó. Um cavalo, um burrinho aqui de boa. Outro burro diferenciadozinho aqui, bacana. Aí, ó. O proprietário não se encontra. A gente está fazendo uma imagem aqui para vocês. Ficar aqui de olho aqui na feira de cavalo aqui de Caruaru. Aí, ó. Mais um potrozinho arrumado. E mais um cavalinho de lado aqui, ó. Está aí o movimento, aí, ó. Diretamente da feira de cavalo de Caruaru para o nosso trabalho. Rei da Amiduim. Estamos juntos. Danilo, bom dia, né, Danilo? Danilo de Recife. Danilo de Recife está com uma potra, né? Uma potrazinha. Quanto? 700. 700. Gira com ela aí, por favor. Olha aí, ó. Já prontinha para ajeitar? Para ajeitar. Para ajeitar. E tem esse outro aqui, né? É. É uma potra também? É, uma bestinha já. Uma bestinha. Gira com ela aí, meu padre, por favor. Olha aí, ó. Arrumadinha. Vai para Recife, né? É. Acabou de adquirir aqui, mas já está vendendo. Muito bem. Quem quiser comprar você, tem um telefone para contato ou tem que vir na feira? 8578-9277. Queria mandar... Vem, tá? Mandar um abraço para quem? Um abraço para o Nego Mudo, o terror das meninas lá de Recife. Véi, duro. Valeu, minha joa. Valeu. Tamo junto. Tá aí, aí. Fica aí com a imagina dos meninos. Precinho baratinho, mil reais e 700 reais. Essa égua por outro. Bom dia. São quantos cavalos que já tem? Três. A quanto pelo outro? É a dois, quinhentos. Iniciando aqui, isso aqui é quanto? É dois, quinhentos. Dois, quinhentos. Dois, quinhentos. Ok. Dois. Dois mil. Dois mil essa égua. Essa égua por dois mil. É. E lá do outro lado, é teu também? É todo. Vamos girando devagarzinho para mostrar aqui, ó. Olha aí, ó. Então, esse preço bem popular. Tem telefone para contato ou tem que vir aqui? Nove e três. Daqui a pouco você dá aqui o contato de telefone. Ó, dois e quinhentos esses primeiros três, né? É. Muito bem. Olha aí, ó. R$ 1.200. R$ 1.200. Quem quiser comprar, só é ligar. Telefone? Nove e três, zero e sete. Trinta e seis, oito e um. Quero mandar o alô aí para a turma de Joaquim Gomes. Renato, Júnior e o Caboclo, que me compra animal direto. E a galera de Campos Frio. O Tony, é Fábio e o menino lá que compra os cavalos a mim também. Valeu, minha joia. Tamo junto, céu e gato. Vem, andando de cela. Esse daqui é de cela. Esse daqui é de cela. Esse daqui é de cela aqui, ó. Aqui, ó. Esse daqui é o brabo. Esse brabo aí é quanto, um peloto? É mil e quinhentos. Muito bom. Esse aqui já estão prontinhos, sabe quanto? Há dois, dois quinhentos. Esse aqui já está bom de cela, esse primeiro? Estão tudo bom de cela, já. E a idade dele, novinho? Novo, de primeira muda, segunda. Muito bem. Ali são os palominos. É. E os castanhos. E esse aqui são rodados pretos? É. Esse aqui domadozinho, já sabe quanto pelo outro? Um pelo outro há dois contos. Há dois, né? Nesse caso, quem quiser, vem aqui. Ele tem um chorinho. Valeu, minha joia. Tamo junto. Dá uma giradazinha com ele aí. Ó, cavalozinho, barqueirozinho. É uma égua, é uma égua na verdade. Muito bem. O valor é mil e? Mil e oitocentos. Tem que vir falar com tu, hein? É, aqui na feira. Valeu, minha joia. Tá aí, ó. Mil e oitocentos reais. Iniciando mais uma pegada do rei de amendoim. Animais pra vender. Vamos saber aqui o preço. A idade dessa aí é quanto? Quatro anos, cinco anos. Esse aqui. Quantos anos? Seis anos. E o cavalo, tem quantos anos? Seis anos também, né? Tudo pronto? Deu uma giradazinha aí pra nós, vá. Deu uma giradazinha pra cá. Aí, ó. Tá aí a pegada. Todos dois de parceiro aqui pra vender, ó. Aí, ó. Todos dois. E o valor, minha joia? O valor é quanto? Quatro mil. A beixa é dois quinhentos e o cavalo é quatro mil, né? Muito bem. Quatro mil é o que ele tá montado. E esse outro? Dois mil. Aí, ó. Tá aí. Tá uma giradazinha. Volta pra cá. Quem quiser ligar, tem telefone, né? Vai pra lá. Aí, ó. Aí, ó. Quatro mil, né? Olha aí, ó. Telefone pra contato. Aí, o valor é quatro mil, né? É. Olha aí. Boa de passada, como a gente já viu. Muito da hora. Isso. Quem quiser... Quem quiser ligar pra você, qual o contato? É 9127-3705. Lembrando que é do zap. O outro é quanto? O outro é dois contos. Dois duzentos, eu vendo por dois. Muito agradeço aí, um abraço. A pegada da feira de cavalo aqui em Caruaru. Lembrando que os primeiros dez comentários da feira, a gente manda o alô pra você no próximo vídeo. É mais uma pegada do Rei da Amiduim. Rapaziada, a gente anuncia que a tenda do japonês vai estar nesse sábado, na expulsão de animais na cidade de Vitória. Gente, você que acompanha o trabalho do Rei da Amiduim e gosta da nossa pegada, se você quiser fazer, ajudar o canal com qualquer valor no Pix, o telefone tá aí na tela do seu vídeo. A gente agradece aí a parceria e a gente segue na pesquisa. Doisenta, idade de cinco anos, né? Dá uma viradazinha com ele aí, pra vender baratinho, com preço. Já andando de cela, porém tem que ajeitar a passada, né? Não é isso? Só é vir aqui procurar meu cupado e... Sim, só aí, ó. Cinco aninho. Tá aí, mais uma pegada do Rei da Amiduim, tá aí, ó. Tamo aqui direto da feira de cavalo, na cidade de Caruaru. Tamo junto. O Vaqueiro tá promovendo um evento que é o quarto passeio, lá no distrito de Gravatá, que é Mandacaru, né? É falar um pouquinho desse grande evento no próximo dia 28. Dia 28 de agosto, tô convidando a toda a vaquerama de Mandacaru, da região, Gravatá, Bizerro, Sairé, Pascira, toda a cidade. É, dia 28 vai ter café da manhã, de manhã, nove horas da manhã. É, meu dia, a concentração pra sair. E aí faz o percurso, volta, aí tem churrasco, bastante feijoada e também tem bastante forró. Conta o telefone pra adquirir a pulseirazinha ou a camisa à parte, qual conta o telefone? É, 919-8217-4724. O valor do quinto, como é que é? 30 real. Você não pode perder, né? A gente agradece no próximo dia 28 de agosto. Dia 28 de agosto, no último domingo do mês, desse meio agora. Muito bem, a gente agradece aí todo mundo lá, né? Cabra Veia, bom dia, né? Tá com um pôrto novo, né, Cabra Veia? Olha aí, qual é a idade dele? É, na base de 5 anos. 5 aninhos, dá uma giradazinha pra lá. Olha aí, ó, vai pra o Recife. Olha aí, top. O valor é quanto? 800. 800. Quem quiser, você vai procurar me ocupar de Cabra Veia, que é uma tradição lá no Recife, né? Tradição. A gente faz um negócio pra vender com preço, aí se a gente ganha tanto assim, tá vendendo. Muito bem. Qualquer coisa, você vai procurar você, né? Qualquer coisa, procura Cabra Veia, que todos eles conhecem. Quer mandar alô pra quem hoje? Mandar alô pro povo de Carpino e do Recife, pra que eles prestem. Vai estar em vitória esse final de semana? Vou ver se trabalhar pra ir, viu? Muito bem. A gente agradece aí, tamo junto. Olha aí, um pequenininho aí pra garotada. É a feira de cavalo aqui nessa manhã. Chegando aí. Sabe a idade dele? 3 anos. 3 aninhos, gira perto da gente. Já pronto pra cela, pra criançada, né? Gira pra lá. Vai virando devagarzinho. Olha aí, ó. 3 anos de idade. Muito bem. Gastão escuro. Vai virando devagarzinho. Olha aí, ó. Tem telefone pra contato ou tem que vir aqui? 3 mil. Venda, troca? Ah, é 1.500, né? 1.500. Isso é teu nome, né? 1.500. 1.500 pra tu tá prestando? É. Perira. Aí tu garante que tá prontinho aí? Pronto, pronto. Sem prontinho nenhum. Muito bem. A gente agradece a Danilo. 1.500 reais. Fica com as imagens. Tá aí, ó. Direto da feira de cavalo aqui. Muita de novo, meu cumpadre. Muita do meu bichão aí. Cuidado, meu cumpadre. Teu nome, hein? Oliveira, amor. Tu quer comprar a moto? Vai pra Oliveira, né, Oliveira? Daqui a pouco conta o telefone, hein? Me diga uma coisa. Esse rodado, esse branco aí já é pronto? A batisteira é a bando passada. Vamos dar uma viradazinha pra lá ver o outro. Aí, ó. Tá aí, ó. Pô, vamos fazer um teste nesse aí logo, né? Vai lá e volta. Aí o rapaz do sorvete. Não, o rapaz da gelada. Aí, ó. Tá aí, iniciando mais uma pegada. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Andando bonito, né? Já prontinho, né? Já pronto. Tem uma vantagem que vai pra o gado e vai pro passeio, né? Vai pro gado e vai pro passeio. Vai com a avogada. Muito bem. A idade dele? Seis anos. Seis anos, um cavalinho. Dá grande pra mostrar a garupa do bicho aí. Aí, gente, é aí, ó. Bonito, tá arrumado. Aí. Pronto. Ok. Nesse caso, quem se interessar, tem como ligar pra você, né? Agora vamos falar... Sem documento, né? Sem documento. Vai ter um estelho. Dá a giradazinha, gordinho, por favor. Aí, ó. O valor dela é? Quatro e quinhentos. E a idade? Seis anos e setenta. Seis anos e setenta. Já completada, né? Completou já. Pronta de cela ou tem que ajeitar? Pronta de cela. Nossa, para a mulher. Ó, aí. Gira mais uma vez um pouquinho. Tá aí, ó. O valor é? Agora tá aqui. Quatro mil e quinhentos. E o teu? Isso aí. Cinco mil. Pronto. Pega o contato do telefone. Bom dia, né? Entre mais qualidade dos animais, quem quiser, eu procuro você aqui na feira, na terça-feira, lá no seu mercado, na Paraíba, né? Exatamente. Bom dia, rei. Bom dia a todo mundo que tá assistindo o canal. É um cavalo rodado. Ele bate esteira dos dois lados. Também é um cavalo bom de cavogada. E a égua, é a égua só de esteira. Boa de andar, mas não tem passada. O branco é quatro? O branco é cinco mil. E a égua é quatro e quinhentos. Nos casos locais, você não é aqui no dia de terça? Nas terça-feira, sempre estou aqui. Camalaú, Paraíba.